MÚSICA MÚSICA As energias oceânicas vão ser fundamentais para assegurar o abastecimento de energia no mundo dentro de 30 anos. Por outro lado, Portugal tem condições muito favoráveis ao aproveitamento desta forma de energia. E se antecipar o desenvolvimento da tecnologia, poderá ter acesso a uma parte significativa do mercado mundial, que é muito vasto. MÚSICA 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A Central de Ondas do Pico é uma central costeira inserida numa rede europeia de infraestruturas de inovação e desenvolvimento de energia oceânica, o Marinette. A experiência ganha com esta central permitiu ao AVEC assumir a função de consultor para uma central idêntica na Coreia do Sul. A central do Pico foi construída em 1999, fundamentalmente com tecnologia nacional e cofinanciamento de 4 milhões de euros participado pela EDP, a EDA, a União Europeia e o Estado Português. Urge agora efetuar uma nova intervenção de reforço estrutural na central. O AVEC lançou, nesse sentido, uma campanha internacional de recolha de fundos para viabilizar a concretização deste investimento. O AVEC consiste num equipamento completamente submerso, cuja tecnologia foi desenvolvida pela finlandesa AW Energy, em parceria com a portuguesa Eneólica. O apoio do governo local fez o apoio do governo local. O AVEC foi fulcral para a escolha de Peniche como local de teste. O Wave Roller vem para Peniche porque temos condições excepcionais de mar, porque fomos escolhidos pela AW Energy, porque apoiámos desde a primeira hora e porque teve sucesso o protótipo e aí está, para continuar. Presentemente está a ser procurado financiamento para testar 10 dispositivos Wave Roller da próxima geração. Quem quiser ficar a saber sobre a energia das ondas e sobre o nosso Wave Roller, nada melhor do que se dirigir aqui ao centro de alto rendimento de surf, de modo a, no nosso centro interpretativo, poder tomar contato com a tecnologia e com o histórico que Peniche tem quanto à produção de energias através do mar. Para aumentar as suas capacidades de produção energética, tendo por base o vento, Portugal necessita de expandir este recurso para o mar, onde os ventos são mais constantes devido à ausência de obstáculos naturais. Português é um lugar muito bom para o vento, porque o vento continental do Português caiu muito rápido, fazendo fundações fixadas e infeisíveis. Português está procurando energia renovável do oceano, e com a zona econômica estando muito longe do oceano, isso fez muito sentido. A EDP é o principal promotor do Wind Float, através da joint venture Wind Plus. O Wind Float é um sistema experimental à escala real, que já provou a possibilidade de se construir em parques eólicos offshore, em águas profundas. É o primeiro sistema do mundo deste tipo, portanto exposto a mar aberto, está há quase um ano no mar, e durante este tempo provou que funcionava sem problemas. O projeto Wind Float foi considerado de relevante interesse público, com despacho publicado em Diário da República a 25 de outubro de 2012. A construção do Wind Float provou a capacidade de Portugal integrar com sucesso o mercado da eólica offshore, criando deste modo um novo e importante vetor de desenvolvimento no contexto da atividade marítima, de já longa tradição nacional. A partir de 2014, a EDP poderá iniciar a construção de um mini-parque, e em 2016, tenciona em iniciar a comercialização do equipamento. Um projeto deste tipo, para ter êxito, tem necessariamente que reunir o utilizador final, a indústria e a universidade. No caso particular do Wind Float, o envolvimento do Wave Energy Center tem sido fundamental. O EVEC, Offshore Renewables, é uma associação sem fins lucrativos, vocacionada para o desenvolvimento e promoção da utilização da energia dos oceanos. O EVEC tem procurado promover o aparecimento de um novo setor económico associado às energias renováveis oceânicas. E para isso tem atuado de duas formas, como um centro facilitador e como um centro de competências. Como um centro facilitador, procura pôr em contato as empresas, as instituições de investigação e desenvolvimento e a administração pública. Como centro de competências, procura ajudar as empresas a desenvolver a sua estratégia e a desenvolver a tecnologia e projetos na área da energia oceânica, Offshore. Como centro de competências, procura também apoiar a administração pública a desenvolver a legislação e a regulamentação que tornem atrativo o investimento neste setor. O EVEC tem uma equipa multidisciplinar capaz de responder a solicitações muito específicas. Temos uma experiência comprovada em áreas como monitorização técnica, modelação numérica e experimental, avaliação económica e ambiental, políticas públicas e disseminação. Temos seis doutorados e mais dois a fazer doutoramento. No EVEC há um conhecimento profundo das tecnologias existentes e uma boa perceção do seu estado de desenvolvimento no contexto internacional. Somos parceiros de cerca de 14 projetos europeus e temos vindo a prestar de uma forma crescente serviços de consultoria especializada em diversos países. Recentemente, o EVEC adquiriu um veículo autónomo submarino que permite efetuar mergulhos a profundidades elevadas para fazer inspeções e pequenas intervenções. Para atingir a competitividade das tecnologias, é preciso reduzir os altos custos iniciais a melhorar a fiabilidade das suas componentes e a melhorar a performance. Para isso, é preciso um apoio continuado a IDE, tanto público como privado, que permita atingir estes objetivos, tal e como tem acontecido na indústria aeronáutica e de automóvel. O EVEC considera essencial a definição de uma estratégia clara e coerente para o setor. Clarificar se o mercado comanda, se a zona piloto de São Pedro Moel será exclusiva ou se apenas facilitará, em termos financeiros e administrativos, a introdução de parques de energia oceânica ou se haverá a possibilidade de instalar parques em outras áreas do país. A zona piloto, a Ocean Plug, ao largo de São Pedro de Moel, foi concebida com a possibilidade de instalar todas as formas de produção de energia a partir do mar e agilizar procedimentos de licenciamento. A energia renovável marinha foi criada para resolver uma série de questões ambientais. Como toda a tecnologia inserida no meio natural, esta também tem os seus impactos. O nosso trabalho é investigar a minimização desses impactos. SOFIA é o exemplo de um projeto que aborda os aspectos ambientais. Tem por objetivo desenvolver ferramentas e propor medidas para facilitar o licenciamento de projetos de energia das ondas. Uma das suas principais tarefas consiste no desenvolvimento de uma base de dados sobre as características técnicas ambientais e socioeconómicas de seis centros de testes europeus, entre os quais o Ocean Plug. O projeto SOFIA é financiado pelo programa European Intelligent Energy Europe, é coordenado pela Universidade de Plymouth, no Reino Unido, e conta com mais nove parceiros, em Portugal, o AVEC e o Hidromod. O projeto Observatório Tecnológico para as Energias Offshore estabelece como estratégia o conhecimento das tecnologias de aproveitamento energético e das tecnologias de suporte. Para criar uma base de dados com entidades e técnicos internacionais e nacionais de suporte a este setor, assim como identificar oportunidades, ameaças, pontos fortes e pontos fracos, de forma a definir um roadmap para este setor. O AVEC está envolvido em projetos de grande relevância, como o Observatório Tecnológico para as Energias Offshore e o DemoFloat. Estes projetos são fundamentais para estudar a forma como a industrialização destas tecnologias pode potenciar a criação de riqueza no nosso país. Portugal está dependente da energia fóssil que importa do exterior. Só em 2011 gastámos 7 mil milhões de euros. Há cerca de uma década que o país identificou algumas linhas prioritárias para o seu desenvolvimento. A energia, a economia do mar, a inovação, o desenvolvimento tecnológico e as exportações. As energias renováveis oceânicas estão alinhadas com todas estas linhas prioritárias. Para além disso, elas permitem reforçar o tecido empresarial, as infraestruturas e a tecnologia que vão ser necessárias para explorar outros recursos que no futuro venham a ter potencial económico. A aposta em energias renováveis em Portugal permite-nos avançar de forma sustentável para uma maior independência energética face ao exterior. O desenvolvimento deste setor em Portugal poderá constituir um importante contributo para o aumento da exportação, a criação de novos postos de trabalho e a reconversão de setores em crise, como a construção civil e os estaleiros navais. Explorar a energia dos oceanos em Portugal é uma oportunidade que urge não desperdiçar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto